Fé, Força, Flor Agora é Perpétua, 654, a Senadora do Acre Eu tenho uma plataforma parlamentar, uma proposta construída nas ruas, junto com vocês e na boa experiência que ganhei como deputada, trabalhando sério no Congresso Nacional Palavra de honra, eu me preparei para ser a nova Senadora do Acre Com fé, força e flor, eu peço o seu voto para vencer e lutar pelas boas mudanças no Senado, se Deus quiser Perpétua lançou sua plataforma reunindo estudantes, trabalhadores, empresários daqui líderes políticos e do movimento social São propostas sérias, conectadas com o Brasil e fundadas no compromisso maior com o nosso Acre Eu vou Perpétua, 654 Vamos defender um Brasil mais igual, recursos nos estados e municípios 654 Aqui a mulher, os negros, os indígenas, as populações tradicionais, que é uma do nosso Acre Perpétua Senadora, 654 Aqui começa a nossa prioridade com o primeiro emprego para a nossa juventude Perpétua Senadora Para botar no mercado a produção dos nossos produtores rurais, nós vamos dar mais apoio aos ramais 654 Perpétua no Senado Para que a gente possa ter a parceria público-privada, também no combate às drogas Trazendo as instituições, trazendo cada vez mais as igrejas Que conseguem, muito mais longe, dar as mãos às famílias Acalentar o coração de muitas mães que sofrem quando os seus jovens são levados pela droga Perpétua no Senado Defesa do doce da família Melhorar os programas sociais 654 Com o perpétua lá Precisamos acabar com os lixões em todos os municípios do Acre O Acre faz bonito e o Brasil vai respeitar O nosso Acre tem tradição em revolucionar Desde Galvez, o Plácido de Castro, Chico Mendes Para a gente chegar no Senado Me tope no coração de vocês Me emprestem a voz de vocês Me emprestem os braços de vocês Família humilde do Juruá Nasceu perpétua pra ser guerreira Com fé, força e flor A fé tudo alcança A força do povo A flor da esperança E que é verdade E que é verdade E que é verdade E que é verdade